Bom dia, Matozinhos. Já estamos a gravar. Foi depressa. Tungas, estamos a gravar. Olha os amigos lá atrás. Sim. Estamos aqui hoje para gravar o que é, Cristina? Papelinhos. Vamos gravar Papelinhos. Do Setembro Trails, porque hoje é dia 1. Hoje é dia 1, começa o Setembro Trails. Eu já tenho um livro para ler que não estava no TBR. Obviamente que eu já estou a enfaralhar a cena toda. Eu estou a fazer batota. Não interessa. Vamos apresentar a cerveja e vamos tirar Papelinhos. Margarine Carcabelos. Esta vai dar um estalo. Estas que dizem Barrel Aged. São sempre fortes. Imbelicidas em... Falando da cerveja, foi comprada no cantinho. Que é lá de cima. Imperial Stout Aged em Carcabelos Wine Barrels. Pronto. É da 2 Corvos, o que é uma cerveja lisboeta muito boa. Uma cervejeira lisboeta, porque tem cervejas muito boas. O Rotel é fabuloso. Tem Corvos ao lado do Forte. Acho que aquilo é um Forte. Whatever. Curioso, cada vez que eu fui à Praia de Carcabelos só ouvia pulgas radioativas. Mas pronto. Os famosos Fortes de Carcabelos. Como estamos a falar de trailers, estamos no mês dos trailers, não é? Vamos ser mortos por corvos. Não, podemos matar nós. Não os corvos, que eu gosto de corvos. Ok? Pronto. Não interessa para nada. Enfim. Está boa. Confere, o Imperial Stout. E tem ali o sabor do... É docinha. Do barril por trás. É docinha. É o Imperial Stout. A morte é doce. Gosto. A morte é doce. Gosto. Olha, muito boa. Muito boa. Parece um bolinho. Gosto. Bem, continuando. Vamos aos papelinhos. Relembra-me qual é que era a lógica dos papelinhos. Então é assim. Havia toda uma TBR com 10 livros. Sim. Porquê? Porque são 5 anos de setembro 13. Dos 10, eu ia tirar 4 papelinhos e depois há votações de quem comenta o vídeo e já há comentários sobre, para escolherem o quinto, a minha quinta leitura, pronto. E também há as apostas. Vão lá apostar quantos livros é que eu vou ler este mês de trailers, ok? Pronto, tenho aqui os papelinhos na caixa das ovelhinhas do Afonso. Porque sim, estão ali. Falta o Afonso para tirar o papel aleatoriamente. Falta o Afonso, mas... Olha todos os nossos visualizadores manchados que isto está a ser indominado. Podes abanar tu enquanto eu bebo. Tu vais me ver as ovelhinhas para não beber a TOTA? Onde está? Tira lá. Vamos ver qual é que é o primeiro que eu vou tentar ler, não é? Obviamente. The Wasp Factory do Iain Banks. Este era um thriller com avelhas. Gosto, gosto. Eu quero lê-los todos, ok? Portanto, até ao final do ano eu devo revisitar aqui os papelinhos. Não, este não quero. Quero este. Qual é este? Qual é este? The Face on the Cutting Room Floor do Cameron McCabe. Este era aquele que era o Cameron McCabe que escrevia como o outro gajo, que eu não lembro do nome. Lembras-te da história? Lembro-me, mas não sei qual é o nome do outro gajo. Também não. Já vos mostro o nome. Blind Goddess de Anne Holt. Sugerido num dos vídeos de Jane Campbell. É o início de uma série de thrillers, mas parece que é muito bom. Queres tirar o último? Só para ser diferente. Pronto. Inferno em Lisboa do Flávio Capeleto. Olha, é desta que eu leio o gajo. Este livro está cá em casa há tanto tempo. Então. Blind Goddess. The Face on the Cutting Room Floor. The Wasp Factory. E o Inferno em Lisboa. Flávio Capeleto. Não se esqueçam. Vão lá ao outro vídeo. Até 15 de setembro. Façam os vossos votos. Podem mudar de voto até dia 15 de setembro, não é? Porque agora já sabem o resultado dos papelinhos. E digam qual é que é o quinto livro que eu vou ler em setembro. E... Hum! Boa. É bom. Vamos dar uma cerveja de celebração. Vamos. Olha, batanisca. Não para com o próximo episódio porque nós também não. Tchau. E boas leituras.